Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus produtos favoritos de unha Eu demorei bastante pra vir gravar esse conteúdo aqui pra vocês Porque eu não achei que fosse um assunto que vocês gostassem tanto Mas vocês sempre perguntam de coisas específicas de unha Então hoje eu reuni aqui esmalte, extra brilho, produto de base Produto de base é ótimo Acetona, todas as coisas que eu uso pra fazer minha unha Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência de ir no salão sempre, sabe? E eu gosto de resolver as minhas coisas a minha maneira Tipo assim, bem arianazinha, sabe? Vocês sempre pedem pra eu mostrar aqui Eu sempre pergunto aos esmaltes que eu tô usando e tal Eu recomendo assistir o meu vídeo de esmaltes favoritos Vou deixar aqui nos créditos Ele já tem mais de um ano, mas assim, continua sendo os meus esmaltes favoritos Eu sou uma pessoa que não vario muito nos esmaltes Raramente você vai me ver aqui usando esmalte super colorido Porque realmente eu sou uma pessoa mais básica, mais neutra Então os esmaltes que eu mais uso são preto, vermelho, nude Eu nunca saio muito desse tom assim A não ser um rosa e um roxo Eu uso bastante Mas agora, mais do que isso, é bem raro eu usar Então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês Todos os itens que eu uso na hora de fazer as minhas unhas De cuidado, de tratamento, enfim Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então se você já gostou desse assunto Deixe seu like pra mim Que é super, 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 super importante E também não esquece de se inscrever aqui no canal E assinar o sininho das notificações Pra você sempre saber quando tem vídeo novo E compartilha esse vídeo com suas amigas Se ela é que é a louca de unhas Que ama fazer unha Que ama comprar esmalte Porque quando você começa a fazer a sua unha Você começa a viciar em esmalte Só que o meu problema É que eu compro vários esmaltes vermelhos E aí eu fico o quê? Só de vermelho Parece que eu tô sempre com o mesmo esmalte Mas são vários esmaltes diferentes Então vamos começar Vou começar com coisa básica assim Uma das coisas que eu sempre uso Assim, sempre uso de verdade Às vezes eu só tiro esmalte e passo isso Que é uma listinha assim, ó Gente, vende em qualquer farmácia Vende em qualquer loja de cosméticos Aquelas lojas assim que vêm tipo mil esmaltes E essa esponjinha vem com tipo Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 E aí, por exemplo, a minha unha Ela tem uns negocinhos assim em cima Como se fosse descascando, sabe? Não sei se é essa palavra Mas começa a criar pelinha aqui na unha O que eu faço é vir com esse negocinho aqui Que é um pouco mais áspero Aí eu passo, mas assim Eu passo muito de leve Tem que tomar maior cuidado com isso Porque pode deformar a sua unha Tanto pra melhor, tanto pra deixar ela mais bonita E tipo, lisinha Quanto pra pior, de fazer um buraco na unha Então tem que tomar maior cuidado Depois que você lixar ela com áspero Vem essa parte aqui assim Essas duas que são muito lisinhas Aí deixa a unha assim, super lisinha Enfim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer Que eu confesso que assim Quando eu tenho que tirar o esmalte super rápido Eu tiro o esmalte, faço isso aqui E eu já sinto uma diferença na unha Por mais que cutícula seja uma coisa Que me incomoda muito E eu preciso dar essa dica pra vocês Se você não tem muita cutícula Não tira cutícula toda semana Porque quanto mais você tira cutícula Mais a cutícula vem Então eu nunca falei tanta cutícula nesse canal antes Mas é a pura verdade, gente Toma cuidado Porque assim Eu comecei a tirar toda semana E eu comecei a, por causa dos vídeos Fazer duas vezes na semana Então assim A minha cutícula tava ficando assim Em dois, três dias Um matagal de cutícula Se isso é possível Próximo item que eu uso Desde que esse canal era mato Desde que não tinha ninguém aqui Que provavelmente você não tava me assistindo Mas eu já falei dele aqui É esse aqui que é o creme para cutículas da Granado Eu amo esse creme E aí você pode usar qualquer creme que você quiser Pra poder amolecer as cutículas Mas eu gosto desse creme da Granado E eu não consigo trocar ele Eu gosto do cheirinho dele Eu acho que ele faz um efeito assim Bem gostoso Só que você pode colocar, por exemplo Hidratante Enfim Vai amolecer sua cutícula de qualquer jeito Mas eu gosto bastante desse Como o vídeo é meu E as dicas são minhas E ele é super baratinho também Eu acho que ele, sei lá Custa 12 Quando eu comecei a comprar Ele era mais barato Inclusive Granado Mas vale super a pena Eu gosto bastante Ele dura muito, 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 muito Eu compro mais ou menos Um tubinho desse por ano E tipo, todo mundo aqui em casa usa Ele dura bastante Eu gosto bastante Eu sempre uso também água Na hora de fazer minha unha Mania Peguei da minha mãe Como ela que me ensinou a fazer unha E ela fazia isso Então eu sempre coloco cutícula E sempre coloco um potinho de água Com sabão Assim, normalmente sabão de coco, sabe? E aí eu coloco todos os creminhos aqui E boto a água ali Morna Deixa, sei lá, um tempinho E a água ela vai me ajudando também Na hora de tirar cutícula Depois se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Como eu faço minhas unhas Mas eu não sei se é muito útil pra vocês E eu também não sei se eu vou saber ensinar Porque, enfim Posso pedir pra minha mãe Já que ela me ensinou Não é mesmo? Mas se você tiver assistindo esse vídeo Você está convidado a vir aqui no meu canal A compartilhar com as pessoas Como fazer a unha Porque estou passando suas dicas aqui Uma coisa que eu amo Que eu já favoritei aqui no canal É esse removedor de esmaltes Aqui da Risqué Gente, é muito, 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 muito bom Desde que eu comprei ele Desde que eu comecei a usar ele Eu não uso nenhum outro Nenhuma outra acetona E eu acho que isso realmente Está ajudando a minha unha a crescer Eu tenho um sério problema Que a minha unha não crescia Assim, ela cresce Mas não cresce Tipo, cresce e cai E fica fraca Mas de uns tempos pra cá Com esses produtos Que eu vou mostrar aqui pra vocês E esse aqui é um deles Eu estou sentindo que a minha unha Está mais forte Lógico Fazer sempre a unha Manter ela limpa Manter ela bem cuidada Ajuda Mas não usar acetona Também está me ajudando muito A acetona é uma coisa Que prejudica a minha unha Deixa a minha unha molenga, sabe? Isso não tem acontecido mais Desde que eu tenha usado Esse removedor de esmaltes Então assim Tira melhor que a acetona Tem um cheiro melhor que a acetona E não prejudica a unha Pelo contrário Ele ajuda a unha a ficar fortalecida Não que ele tenha ingredientes Pra fortalecer a unha, tá? Mas é porque ele não faz o efeito Da acetona Que enfraquece a unha Então eu estou gostando Muito, muito, muito dele Pausa para falar Que eu estou gravando Com a luz natural Como sempre Então Está ficando escuro Próxima coisa É a base Que eu tenho mais usado Essa base aqui Tem ajudado a minha unha A ficar fortalecida Porque por mais que a minha unha Não cresça tanto Ela fica durinha E aí isso não incomoda Não quebra Não deixa a unha ficar feia Esfoliada e tal, sabe? E essa base aqui Ela é muito boa Ela é da Impala Chama Casca de Cavalo E vem dizendo aqui Base endurecedora Minha unha não está super gigante Depois que eu comecei a aplicar ela Mas está mais durinha Bem mais durinha Do que estava antes E ó Pra vocês verem Já está bem no finalzinho Eu já usei ela muito E eu gosto bastante Vou falar aqui O óleo secante Que eu uso E o extra brilho Que eu uso As duas marcas Que eu mais gosto De extra brilho E óleo secante Ou é a Risqué Ou é a Colorama Aqui é o extra brilho Da Colorama E esse aqui é o óleo secante Da Risqué E aí eu peguei aqui Dois esmaltes também Pra vocês verem Essas quatro marcas Que eu peguei aqui Então no caso Eu peguei quatro esmaltes São os esmaltes E são as marcas Que eu mais uso De esmalte Que eu gosto bastante Só que uma coisa Que eu tenho percebido É que esmalte Tem vindo muito louco Assim Tem alguns esmaltes Que eu compro Acabei de comprar E na data Já está horrível Tipo sei lá Uma semana depois Já está super grosso E alguns que Acabou Sabe? Esse aqui foi o caso Esse Love aqui Da Risqué Ele acabou Estava bom Até o último segundo E ele é muito bonito Esse aqui que eu estou hoje É o Gabriele Da Colorama Mas esse aqui também É super bonito É um pouquinho mais fechado Que o Gabriele Esse aqui É o Melancia Da Colorama Vocês sempre perguntam Pra mim Quando eu estou usando ele Ele é muito lindo Ele é realmente Um tom assim Bem melancia E super combina com verão Eu amo esse esmalte Então assim Já falei duas marcas Que eu uso bastante esmalte aqui Que é sempre Risqué Colorama A maioria dos meus esmaltes Favoritos São delas E você encontra Em todas as farmácias Então é bem legal E também o preço É bem baratinho E duas marcas Que o preço é um pouquinho Mais caro Mas eu acho que vale a pena E também são bem boas É a Vult Amo o esmalte preto da Vult Ele chama Cisne Negro É muito bom É super bonito Tem um brilhinho assim Não chega a ser um brilhinho Mas ele tem uma Um brilho diferente Uma coisa diferente Na fórmula do esmalte Que é bem bonita E esse aqui é o da Dylos Ele chama Brownie É um marronzinho e tal Confesso que eu não uso muito esse Mas eu peguei aqui Só pra mostrar pra vocês As quatro marcas de esmalte Que eu mais uso Colorama, Risqué, Vult e Dylos São sempre as marcas que eu compro de esmalte Então é isso, gente Quero saber de vocês Qual é o seu esmalte favorito Qual é a sua marca de esmalte favorito E qual é o seu item aqui De coisas de esmalte Que você não vive sem Se você tiver alguma dica Também deixa aqui embaixo Comentários Que eu amo ver Não esquece de deixar o seu like Pra mim Se você gostou desse vídeo E também não esquece De se inscrever aqui no canal Pra você sempre acompanhar Todos os conteúdos Que tem por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá